E aí galera, está começando mais um vídeo aqui hoje para vocês. Vou mostrar para vocês um pouco, tratando dos bichos, vou botar uma água ali para a pata. E como vocês podem perceber, hoje está muito calor, estou até suando aqui hoje. Vou lá colocar uns capim para os bichos e vocês vão acompanhando aí. Quem chegou nesse canal, se inscreve, compartilha, deixa o seu like que vai ajudar no engajamento desse canal. E é isso aí, acredite nos seus sonhos e coloque Deus acima de todas as coisas que tudo vai dar certo. Bora para o vídeo! A caixa aqui está todo vapor, peixe mesmo que é bom, a gente não consegue ver nessa água. Mas daqui a pouco eu vou passar a peneira ali para ver se eu consigo tirar alguma tilápia ali para ver o tamanho. Porque a gente já está meio curioso, porque na verdade esses peixes estavam tudo no barril. Porque eles eram filhotes, então a gente colocou na caixa, porque tem mais espaço. E até hoje a gente não conseguiu achar eles, estão tudo escondidos aí. Mas depois eu vou passar a peneira aí para dar uma olhada ao tamanho. Aí eu mostro tudinho para vocês. Chegando aqui galera, vocês vão ver a felicidade que eles ficam quando vêem um capimzinho. Vem, vem, vem e eu. Fez vamos lá para ver? Vem, vem, vem. vivem, hein. Vem PA'! Dem, vem, vem, vem. Vem da JK, vem, vem, vemhança. Vem, vem! Vem, vem luchas. Vem, vem, vem. Olha a felicidade que eles ficam de ver o capim, olha, eles amam, eles amam, vou mostrar para vocês. Olha, olha, olha. Oi bebê, como é que você está hoje? Você está bem? Deixa de água aqui, garota. Vou colocar papata. Enquanto isso. O marrequinho tá aproveitando aqui, tomando bem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Que Deus abençoe. Um ótimo dia pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.